E aí moçada, tudo bem? Uma grande dica da Unicamp. A Unicamp mexe, é uma prova muito inteligente, mexe com todos, né? E eu acho que esse ano traz meio ambiente. E um dos problemas que nós estamos enfrentando no meio ambiente é a eutrofização. Lembra disso? É jogar nutriente na água para você aumentar a proliferação de algas e com isso aumenta o material em decomposição, as bactérias dessas aeróbicas chegam a um consumo maior de oxigênio, há uma queda de oxigênio na água e isso faz levar à morte do rio, né? Lembra desse processo de eutrofização. E não podemos esquecer que o ano passado, 2020, foi o marco do quê? Do encontro de Paris. Lembra em 2015 eles fizeram o encontro de Paris do meio ambiente e começou a vigorar o ano passado, a 2020. não esqueçam disso, tá? É baixar a temperatura do planeta. Boa sorte e felicidade para todos.